Fala galera, beleza? Aqui é o Rafael Gamer3000 e hoje a gente vai gravar um vídeo, tipo... Hoje a gente vai gravar um vídeo de sabe que jogo? Geometry Dash. Bom, eu sei que é um jogo bem... bem legal, tipo, eu sei... Eu vou me tentar... 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 Eu vou me nie rocket... Eu vou me tentar... Eu vou을 me tentar... Eu vou me tentar... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora bora pra outra CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL